E aí, galerinha do meu canal, beleza com vocês? Eu sou o Pedro Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Uhul! Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo meio que diferente, tá ligado? Meu cabelo tá uma pontinha aqui do lado, mas normal. Não, nada a ver, irmão. É o chifre. Mano, é o seguinte, eu tô gravando aqui na Avenida W1 aqui em Goiânia, né? Tá dando passeio, mas assim, é caminhada, né, mano? Tá na caminhadinha, caminhadinha básica, ó o retorno. E é o seguinte, galera, é... Você que não mora aqui em Goiânia, né? A gente acha que capital é um lugar assim meio que... Ah, capital tem muito roubo, capital é perigoso. Até que no lugar que eu moro aqui não é tão perigoso, galera. Eu moro aqui perto de alguns prédios, alguns condomínios, né? Mas é mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, né, mano? E uma coisa que é bastante bacana é você andar de busão, né, mano? Assim, geralmente quando você anda de busão, tá cheio. Tem uns lugares que é mais vazios, né? Tem busão que é mais tranquilo pra viajar. E, galera, eu vim aqui, ó... Graças ao... Ao Alfinetei, né, que é uma página do Instagram. Me passou esse vídeo aqui também. E eu peguei lá deles. Dois motoristas, mano, cantando pra foda, véi. Cantando pra caralho. Os motoristas são demais, cantam bastante. E eu vou mostrar pra vocês aí. Eu fico com o vídeo dos motoristas de busão aí, cantando. Os caras manjam muito, véi. Fica aí com o vídeo aí. Oh, Jeová! O que acharam do vídeo aí? Bacana? Pois é, mano. Enquanto uns cantam, outros se divertem, né? Aí, bom dia. Enquanto uns cantam, outros se divertem, o que dá mais treta aqui, mano, é Uber e taxista. Porque, geralmente, Uber você pede no aplicativo, é rapidinho, né? Sempre teve aquela confusão de Uber com taxista. Pera aí, gente, vai ter que entrar alguém aqui. Tem aquela confusão de Uber com taxista, tá ligado? E aí fica meio doco, né? Então eu vou mostrar pra você um pouco aí do que a gente viu no confusão lá no terminal. Espero que você escuta um pouco. Esse cara é brabo, mano. Esse cara é brabo. Fica com o vídeo aí, ó. Galera, vocês estão ligados? Vocês vão acabar com isso aí, né, mano? Galera, esse vídeo aqui mesmo é só pra não ficar sem fazer vídeo pra vocês, porque eu não posso abandonar vocês aí, né? Deixar vocês esperando demais. Hora pra me postar um vídeo ontem, eu acabei não postando. Mas é isso aí, galera. Ó, e tem um vídeo bacana também, que tá sendo patrocinado pela Rola. Você que gosta de tomar Rola, né? O amigo Eduardo Costa, vai falar aí pra vocês, vai deixar uma dica aí pra vocês. Tá patrocinado pela Rola. Fica aí, Eduardo Costa. Fala aí, Eduardo. Você que quer tomar Rola, eu vou te dar um bom conselho. Eu tenho a Rola. A melhor cachaça do Brasil. Pega na Rola e bebe. Ah, moleque! A cachaça do Edidane Barbosa. Rola! Toma que é bom. Pois é, galera. Você gosta de Rola, então... Toma e Rola. É a cachaça mais gostosa da região. Beleza? Ó, galera. Então eu vou deixar um último videozinho bacana aí pra vocês. Um enquadro que teve aqui no Igoiane. E você sabe como é que é os pilotos, né? Quando não quer ser enquadrado. Quando tá sem documento. Então fiquem com esse video aí que vocês vão gostar. E roda aí, parceiro. Roda aí, ó, editor. Roda o video aí, ó. É o cara correndo. Olha aí, ó. Já, calma aí, já, calma aí. Olha lá. Pois é, galera. Cheguei aqui no centro da W1, né? Eita, marido. Tem que tomar cuidado. Porque o perigo é bastante constante. Então, galera. Se vocês gostaram desse video. Deixe seu like. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações. Tamo junto. É nóis. Eu vou estar trazendo mais video pra vocês aí. Valeu.